Não quero mais ouvir você reclamar que não tem dinheiro, que precisa ajudar na renda familiar, que tá desempregada. Tem que correr pra sucesso. Eu compro aqui o mínimo de quanto no atacado? Só 10 peças e 35 reais você já entra no atacado. Forma de pagamento? Ó, aceitamos todos os cartões de crédito e pagamento com cheque pra 30 e 60 dias. Dá tempo de você vender, ganhar dinheirinho e cobrir aqui o cheque pro pessoal do sucesso. Quer exemplo de preço? No atacado, tudo direitinho da fábrica pra você. E tem mais novidade, vocês baixaram os preços, né? Preço de várias mercadorias. Um exemplo, ó, gargantilha em aço. Saindo por R$ 1,99. É, com hematita, né? Isso. Ela tava custando quanto essa? Olha, ela tava saindo, se não me engano, R$ 2,40, mais ou menos. R$ 2,40? Ó, tá R$ 1,99. Você vende por 4 reais, ganha dinheirinho, cobre o cheque do pessoal e vale a pena. Quer ver conjunto folheado? Quanto, Regiane? Conjunto folheado, R$ 2,99 sem a taxinha. Olha, R$ 2,99. Você leva brinco, gargantilha, fingente por R$ 2,99. Tem garantia. Direto da fábrica pra você. O que você tá esperando, gente? A gente ainda te dá prazo de pagamento. Quer ver outro exemplo aqui? A gargantilha, sete elos, né? Isso. Essa é a corrente. Seis elos, desculpa. Seis elos. Um e cinquenta. Ó, seis elos, R$ 1,50. É a Singapura, folheado também, com garantia. Agora, eu quero revender o ouro, Cris. Vem pra cá que tem também ouro branco, tá? O ouro convencional também. Tem relógio. Tudo com prazo de pagamento, precinho ótimo. De segunda a sábado, horário. Das nove às dezoito horas. Endereço daqui? Santo André, Rua Senador Fláquer, 250, telefone 449-8266. Na Lapa, Regiane? 831-4155. No Tatopé? 294-9988. E em Santo Amaro? 523-9696. Olha, sempre ter um sucesso pertinho de você. Esperando você comprar, revender e ganhar muito dinheiro. Sucesso! Obrigado.